Alô, meu nome é Marcos Ariel e é com grande prazer que eu apresento o projeto do show Terra do Índio. Terra do Índio foi meu quinto trabalho fonográfico lançado no formato de LP em 1988 pela gravadora Warner aqui no Brasil. E foi muito bem recebido na época, recebendo boas críticas e logo em seguida nos anos 1990, foi lançado nos Estados Unidos no formato de CD, foi aquela sensação do CD, aquela novidade digital e também abriu as portas do mercado americano para o meu trabalho. O Terra do Índio foi muito bem recebido, muito bem elogiado, premiado. Eu consegui apresentações em shows, em festivais, tendo sempre esse show Terra do Índio marcando muito a minha carreira nessa época. E esse trabalho eu gravei na formação de quarteto e nesse show vou estar também na formação de quarteto, com o Tino Júnior no sax, Rodrigo Vila contra baixo, o Elcio Cáforo, que foi o baterista que gravou o LP na bateria. E esse trabalho marcou muito aquela geração dos anos 80, que a gente tocava no Free Jazz Festival, no circuito das casas de show do Rio de Janeiro, People, Mistura Fina, Rio Jazz Club, Jazz Mania, que eu fui o Jazz Mania, eu batizei o nome da casa, fui o primeiro diretor musical, fui um dos criadores e idealizadores. E a gente tinha aquele movimento todo, uma nova geração que surgia, digamos, com a música instrumental brasileira, que na realidade é o jazz brasileiro, é o jeito da gente tocar o jazz, baseado no choro, que é a base da música brasileira, no frevo, no baião, no maracatu, no samba, enfim, nessa gama, nessa riqueza da música brasileira. Eu, inclusive, comecei minha carreira como flautista nos anos 70, tocando choro em vários regionais. Toquei, inclusive, no regional que acompanhou o Mestre Cartola, numa temporada no Teatro Clara Nunes, uma experiência inesquecível. Somando isso tudo com o primeiro show do Renato Pascual que eu vi e com a música universal do Renato Pascual, isso influenciou muito a criação do meu trabalho Terra do Índio. E, inclusive, eu fico muito feliz em conhecer músicos jovens, mais jovens do que eu, e que vêm falar com o que estão aí te espontando, o seu grande sucesso na carreira, e comentar, poxa, Marcos Ariel, aquele teu LP Terra do Índio marcou muito, eu estudava, eu toco até hoje algumas músicas, eu choro voador, e vêm comentar sobre o disco, que foi muito marcante. Isso me dá uma grande realização poder saber que eu estou influenciando, que eu influenciei novos músicos, nova geração. Inclusive, esse trabalho vai poder também trazer aquele público que sempre apreciou, que sempre prestigiou, que sempre lotou os shows, as casas de shows, os festivais, para reviver aquele som que continua vivo e ativo até hoje, assim como a música brasileira cada vez vem se renovando, se fortalecendo, e a gente faz parte desse movimento que traz a música brasileira, a essência dos ritmos brasileiros, cada um com a sua ideia, com a sua criatividade. Então, eu acho que esse trabalho é muito gratificante, e para mim, poder mostrar no circuito de shows, e poder trazer o público que cresceu ouvindo esse trabalho, o público que estudou tocando essas músicas também, e apresentar para a nova geração como um momento, assim, como uma coisa histórica, como uma coisa da importância cultural brasileira, da nossa geração, da música instrumental brasileira. É isso aí. Show Terra do Índio com o Marco e o Arião. Muito obrigado.